Agora tá? Agora tá com o áudio Deixa eu ajeitar aqui Pronto Tá com o áudio, gente? Agora foi Nossa senhora É muito fio, gente Vocês não tem noção da quantidade de fio que tem aqui Que eu tenho que ajeitar Misericórdia Ai, obrigada Pois é, hoje eu precisei Dar uma ajeitadinha na cara Porque eu não estava tão animada assim Essa semana foi tenso Ontem foi o dia tenso Desconto porque ficou mais... Deixa eu arrumar aqui Vamos compartilhando, gente Desculpa já de antemão pela demora É, eu tomei banho Já fazia um mês Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus Vocês não acreditam, tá? Tô brincando Oi, Elisete Gente, gente, ó Já de antemão Peço desculpas, né? Porque Foi uma loucura Essa semana Foi uma loucura E eu não consegui ontem Fazer a live de signos, né? Mas eu tô aqui Pra fazer os signos Pra fazer o conselho Atrasada Mas tô aqui Pra fazer os conselhos E é isso que importa Mas essa coisa do carro Me atrasou completamente, gente Completamente E aí Como vocês sabem A minha filha Ela é autista Então Saiu da rotina Aí estragou tudo Se pra gente já é difícil Imagina pra quem é autista Complica O triplo Oi, meu povo Então, gente Eu sempre faço signos, né? É, pra mim é bom dia Que eu não almocei ainda, gente Eu tomei café agora há pouco Não porque eu acordei tarde Eu acordei super cedo Mas Tive que resolver tanta coisa Por conta do meu carro Que tá estragado Mas vamos lá, né, gente O que importa Energia positiva O que importa Ai, obrigada, Dênia Obrigada, gente Gente, vocês não tem noção O carinho que eu recebi de vocês É semente de alegria Sério Obrigada Oi, Adriana Oi, Elisete Oi, Mariana Oi, Joyce Oi, Fabiana Fabiane Maria Maria E é isso, né? São as meninas que estão aqui no YouTube, né? Então, gente Eu vou estar fazendo signos agora Tá? E pretendo também fazer o signo pra hoje à noite, tá? Mas não agora Eu vou fazer mais tarde Tá? Mas então vamos primeiramente para o signo de Ares No dia de hoje Que é dia 1º de agosto Apesar de atrasado, mas eu tô aqui Obrigada Obrigada, meninas Obrigada Eu, eu, eu Quando eu vou ler vocês, vocês estão aqui do lado Só que a câmera tá aqui na minha frente Eu vou ter que arranjar um jeito de colocar a câmera do lado Não sei como ainda Mas eu vou arranjar um jeito Vamos lá, meu povo Signo de Ares Para o dia de hoje Vamos ver como é que está a energia dos arianos Oi, Magna Magna, hoje era dia de tomar banho Aí eu tomei banho Ai, ai Eu tava um caquinho Aí tomei um banho e melhorou Melhorou Minha cara deve estar até um pouquinho inchada Porque eu tava Aproveitei pra chorar um pouco Limpar as mágoas que estavam no coração Porque não é só vocês não, gente Eu também Eu também limpo as mágoas O coração dói A gente chora A gente Toma banho de sal grosso Né? Pra dar uma renovada Faz parte Vamos lá Signo de Ares para o dia de hoje Vejo vocês aí brigando por decisões, tá? Mas vocês estão brigando por decisões, tá? Com coisas do passado, tá bom? Vejo vocês bastante incomodados com relação a isso, tá? Mas isso porque é algo que vocês têm certeza, tá? Do que vocês querem e do que vocês estão fazendo Para os arianos que estão solteiros, pessoal É quase como se assim Vocês quisessem tentar reatar com alguém aí do passado, tá? Alguém chegando aí pra vocês, tá bom? E vocês tentando isso, tá? Mas assim Isso é uma coisa assim que já ficou pro fim Eu não vejo aí que vá dar muito certo, tá? Não vejo que vá trazer aí Algum benefício pra vocês, tá? Obrigada, Mariana Obrigada, querida Para os arianos que já estão se relacionando Pode aí haver uma pequena briga, tá? Veja aí, vocês tentando se reconciliar com a pessoa Talvez resolvendo algumas coisas Por exemplo, ah, já que não tá legal desse jeito Vamos tentar resolver essa parte Vamos fazer de outra forma, tá? E vocês aí se dedicando a essa relação, tá? Fazendo de tudo Pra que a coisa funcione, tá? Pra que vocês não entrem num caos Para o pessoal que está desempregado Os arianos que estão desempregados no dia de hoje Boa tarde, Dailani Boa tarde, querida Boa tarde, Rosa Então, para os arianos que estão desempregados Meu povo Seguinte Eu não vejo vocês com novas oportunidades, tá? Mas vocês tentando algo Tentando numa empresa aí que vocês já trabalharam, tá? Pode ser que role, tá? Pode ser, tá? Pode ser que vocês vão fazer assim Um trabalho rápido ali Que chamaram ali vocês assim Olha, tamo precisando Eu sei que tu já saiu Mas tamo precisando aqui E vocês indo lá pra resolver esse problema Para o pessoal que já está trabalhando Vai haver um pouco de estresse, tá? Vejo vocês trabalhando bastante, tá? Sentindo assim Como é que eu posso dizer? Vão exigir muito de vocês, tá? E sabe o que é o bizarro? Vocês vão ter que estar plenos e com muita paciência, tá? Porque assim, ó Vocês vão ser bastante sugados no dia de hoje, tá, gente? Então, só vão com calma, tá? Talvez vocês se estressem Talvez tenham boca a boca, tá? Boca a boca parece até Respiração boca a boca, né? É bate boca, gente É bate boca, não é boca a boca Nossa, minha cara ficou travada O que vai dizer que desligou essa boca? Eu não acredito O que houve aqui, meu Deus? Pera aí, gente Nossa, travou tudo o meu PC O que houve? Gente Lá no YouTube Eu fiquei travada assim, ó Eu fiquei travada O que que aconteceu lá, meu Deus? Eu não acredito nisso Ai, gente Eu tô rindo Porque minha cara ficou travada lá no YouTube Vou ver se eu reinicio Boa tarde, meu povo Gente, eu estava finalizando aqui o signo de Ares Boa tarde, Dani Deixa eu iniciar aqui novamente lá no YouTube, gente Que travou tudo lá Estefanis Boa tarde, boa tarde, gente Boa tarde, Lina Boa tarde, Adriana Agora não tá querendo subir Obrigada, Dani Agora não tá querendo subir Por quê, meu Deus? Ai, ô Pedro Não manda rosa Porque essa rosa O TikTok não entrega pra mim Nem rosa Nem máscara E nem mais quer O símbolo do TikTok Eu não recebo esses patrocínios Pessoal, assim, ó Eu não sei por quê Agora eu acho que vai Gente, só tô demorando aqui, tá? Porque eu vou reiniciar lá no YouTube, tá? Que é pra... Apesar de não ter ficado cortado Ai, gente Que saco isso Ai, eu vou continuar Eu recebo os outros presentes A rosa A máscara E o TikTok Eu não ganho nada disso aí Nossa, eu não sei o que aconteceu aqui Eu sei Eu sei, Magna Eu já tô tentando resolver isso aqui Travou lá Mas não foi a plataforma Foi o meu computador Eu fiquei... Eu fiquei travada na beleza lá, né? Né, Magna? Eu tava no YouTube Pra nós Tá carregando lá Como se não tivesse... Aham É, eu vi Eu vou tentar abrir novamente Se der problema Eu continuo por aqui mesmo Fiquei travada na beleza lá Eu sei Ai, gente Que coisa terrível, né? Obrigada Obrigada, Cláudio Não é Cláudio É Claudinei Desculpa, tá, querido? Gratidão Bom dia, Fátima Gente, normalmente Eu não demoro tanto assim, tá? É porque deu problema Aqui no meu PC Eu acho que eu vou desistir Aqui do YouTube Vou continuar por aqui mesmo, gente Porque a coisa tá brava Vai por aqui mesmo Bom, já tinha finalizado O signo de... O signo de Ares, né? Então vamos para o signo de... Touro Né? Depois eu coloco essa gravação aqui Lá na outra plataforma Boa tarde, Dani Dani, eu... Lá estava normal Não, lá travou tudo pra mim Lá travei na beleza Não, eu vou pra touro agora, gente É, eu vou desistir aqui Da outra plataforma E vou continuar aqui E aí eu vou colocar Tudo lá depois, tá? Tudo que tá gravado Oi, Helenilda Querida Vamos lá, taurinos Taurinos se sentindo... Não Assim, ó Não é que vocês estão se sentindo seguros Vocês estão indo em busca dessa segurança E vocês vão receber isso, tá? Para o povo que tá solteiro Vocês estão iluminados demais, tá? Tem oportunidade de conhecer alguém sim, tá? Isso por quê? Por conta da segurança de vocês, tá? O lado racional, tá? Sério, Fabica? Coisa estranha O lado racional de vocês Está proporcionando essa estrutura, tá, gente? Então, o que acontece? O lado racional de vocês Vai estar trazendo essa estrutura para o sucesso, tá? Para vocês atraírem pessoas Que vão te dar tranquilidade, tá? Para o pessoal que já está em um relacionamento Vai ser na mesma vibe, tá? Vocês trazendo segurança para essa relação Que é muito saudável, tá? Eu vejo aqui vocês Aproveitando o melhor Que essa relação pode proporcionar, tá? E vocês oferecendo tudo isso de bom, tá? Para o pessoal de touro Que está desempregado Vai aparecer uma oportunidade para vocês E uma boa oportunidade De um cargo muito legal Que tem ascensão, tá? E vai ser assim, ó É um cargo a longo prazo, tá? Não é algo assim para ontem, não, tá? Gente, não me mandem nem rosa Nem símbolo do TikTok E nem a máscara Porque eu não recebo, tá? Só os outros presentes que eu recebo Não é porque eu não quero receber É porque o TikTok não entrega Vamos aqui para o pessoal Que já está trabalhando Bastante segurança no ambiente de trabalho, tá? Boa comunicação Vocês muito assertivos, tá? Prosperidade Para quem trabalha aí com vendas Na parte imobiliária também, tá? Parte imobiliária Vendas Serviços, tá? Tem muita prosperidade para vocês No dia de hoje Tá bom, gente? Vamos para o signo de gêmeos Tá dando friozinho E meu casaco tá lá longe Olha Seguinte Eu vou dar um aviso aqui já Provavelmente vai cair Para quem está em um relacionamento, tá? Mas esse aviso é principalmente Para as mulheres que estão grávidas, tá? Cuidem aí para não haver nenhum escape Tá? Cuidem com a saúde aí Da gestação de vocês, tá? Pode acontecer assim De vocês se desgastarem Terem algum escape de sangue Aí um pouco mais acentuado, tá? Que vai necessitar De uma certa atenção, tá? Para que isso não piore, tá bom? Então as mulheres que estão grávidas De gêmeos Não de gêmeos As mulheres de gêmeos Que estão grávidas Fiquem atentas a isso, tá? Cuidem aí da gestação de vocês, tá? Para quem está solteiro, tá? Tem uma oportunidade De uma relação, tá? Mas assim, ó Vai ser mais uma ficada, tá? Ficadas esporádicas, tá? Não vejo a coisa fluindo Para namoro, tá? Pelo menos não por agora, tá? Para o povo aí Que está se relacionando Como eu já falei Aquele aviso ali Sobre a gestação Pode estar caindo aqui Com relação à gravidez, tá? Então, para os casais Que tem Que estão grávidos Tomem cuidado, tá? Mas sobre a relação em si Tem muito desgaste, tá? Tem uma necessidade De renovação nessa relação, tá? Que não está acontecendo, tá? Ou não está acontecendo Da maneira como deveria acontecer Tá bom, gente? Para o povo de gêmeos Que está desempregado Vai aparecer uma oportunidade De trabalho É um trabalho sem vínculo nenhum, tá? Mas assim É quase como se vocês Fossem assim, ó Tipo Ah, é um frila, sabe? Mas assim, ó Vocês vão fazer bastante Vezes esse frila, entendeu? Vai durar algum Vai durar um certo período, tá? Para o pessoal de gêmeos Que está trabalhando Gente, não se assustem, tá? Eu estou lendo aqui O signo de hoje Para todo mundo, tá? Eu normalmente Eu faço no dia anterior Ou pela manhã Hoje está indo Um pouquinho mais atrasado, tá? Por conta de algumas questões, tá? Ao final Eu vou estar lendo Dez perguntas Tá bom, gente? Então, por isso Que eu não vou ler muito Aqui o que vocês estão falando Por conta disso, tá? Eu estou lendo na ordem dos signos, tá? Para o pessoal de gêmeos Que está trabalhando Eu diria para vocês Tomarem cuidado, tá? Principalmente com produtos aí Que podem haver roubo, tá? Fiquem bastante atentos Nesse quesito É como se houvesse Uma perda constante, tá? No ambiente de trabalho Bastante desgaste Com relação a quem trabalha Com serviços, tá? E até mesmo com a venda De produtos, entendeu? É como se a jornada de trabalho Ela fosse ficar Desgastante demais E fosse chegar no fim do dia Vocês já estão esgotados Tá, gente? Vamos lá Para o signo de câncer Cancerianos Eu vejo aí Eu vejo aí uma transformação Para melhor Vocês se sentindo muito seguros E confiantes Com relação aos planos de vocês Para o povo que está solteiro Eu diria que eu vejo vocês Se comunicando com alguém de longe, tá? Mas ao mesmo tempo Eu não vejo vocês Se encontrando Tá bom? Por enquanto Vai só ficar no virtual Tá? Para quem está Em um relacionamento Muita segurança Transformação Nessa relação Tá? E é uma transformação Para melhor Tá? No dia de hoje Tá bom? Vejo vocês Muito dedicados Para que o relacionamento Aconteça Da melhor forma possível Para o pessoal De câncer Que está Desempregado Assim Pode ser Que vocês Sejam chamados Para trabalhar Num local Que exija Que vocês Se desloquem Tá? Pode ser Vocês aí Também Sendo convocados Por alguém da família Tá? Para fazer um Servicinho extra E vocês Almejando Um futuro Bom Para vocês Tá? Talvez Como é que eu posso Explicar? Talvez Vocês tenham Que mudar Um trajeto E o que Eu quero dizer Com isso? Vocês mudarem O foco De vocês Mudarem A trajetória De como Vocês estão Seguindo Para conseguir Esse trabalho Dos sonhos De vocês Tá? Analisem Bem Qual foi A trajetória De vocês Até agora A bagagem De vocês Tá? Em quesito De conhecimentos E também Até para quem É autônomo Quem quer ser Autônomo Tá? Observe O que Vocês podem Oferecer Para estar Abrindo Essa empresa Ou trabalhando Num local Que vocês Realmente gostem Tá? Aí é que está Aquela coisa Do processo Que eu falei Para vocês No início Vocês vão Criar uma maturidade Entendeu? E ter segurança Naquilo que vocês Querem Vocês vão Estar se Planejando E projetando Oi Alexandra Alexandra Eu estou Falando Signos De todo Mundo Tá? Ao final Eu vou Estar Falando Respondendo Para 10 Pessoas Tá bom? Então É isso Para Câncer Vamos Para o Signo De leão Gente Oi Daniele Para o Signo De leão Até que Tá bom Eu vejo Nossa Ai ai Movimentação Segurança Limpeza Certeza Na alma Para o povo Que tá solteiro Eu vejo vocês Recebendo um convite Tá? Vocês recebendo Aí uma É literalmente Um convite Sabe? É Não Não é um convite É quase como se fosse Uma declaração Alguém Se abrindo Para vocês E falando O que sentem Sabe? Isso vai trazer Muito conforto Para vocês Tá? Para quem está Em um relacionamento Tem dedicação Eu vejo vocês Confortáveis No relacionamento Se dedicando Muito a isso Tá? Bastante conforto No ambiente Tá? Em que vocês se encontram Com a pessoa amada E muita tranquilidade Tá? Para o pessoal Que está Para o pessoal Que está Desempregado Podem ficar Tranquilos Tá, gente? É A trajetória De vocês Está muito boa Tá? Então assim Vocês estão Vibrando Para positivo Vibrando Numa energia Em que A solução Vai chegar Para vocês Tá? Não estou vendo Aqui Vocês recebendo A oportunidade Mas vocês Vejo vocês Se planejando Se organizando Para conseguir Realmente Esse trabalho Que vocês sonham Tá? Mas podem ficar Tranquilos Que a vibe Está indo Para que seja Positivo Para vocês Para o povo Para o povo de leão Que está Trabalhando Vejo Muita dedicação Em volta Daquilo Que se faz Com amor Tá? A gente Bem animado Para cima Ativo Indo atrás Daquilo Que realmente A gente sabe Que vale a pena Tá? Se dedicando Com muito conforto Tem muita abundância Em um ambiente De trabalho Bastante segurança Também Tá? Vai haver Muita movimentação Nesse dia Para os leoninos Tá? Vamos ver Gente O signo De virgem É isso aí Mai Signo De virgem Ai Virgem Já não Tá tão Bom Veja Que os Virginianos Um Bastante Engraçado Vocês Estão Se sentindo Firmes Em vocês Mesmo Ai Obrigada É que eu Lavei Hoje Nanda Cabelo Tá lavado Por isso Ó Tá lavadinho Hoje Era dia De tomar Banho Então Para os Virginianos Gente É o seguinte Eu vejo aqui Vocês Sentimentalmente Muito seguros A estrutura De vocês Está muito Segura Mas O que Que acontece Tem uma Angústia Crescendo Dentro de Vocês E é isso Que eu Não gostei Sabe É É como Se vocês Fossem Começar A se Questionar Sobre Tudo Sabe Questionar Sobre A segurança Questionar Sobre As certezas De vocês Tá Também Dá pra Ver isso Aqui Como se Fosse Um processo De limpeza Entende Mas Como tem Essa angústia Bom Tudo vai depender De como vai Ser o andamento Do pensamento Tá E da intenção De vocês Tá propício Para os dois lados Tudo vai depender De vocês Tá Ou vai ser Um processo De realmente Vocês limparem Esses sentimentos Ou vai ser Ladeira abaixo Tá Então Os virginianos Tentem Tentem Coordenar Como vai Essas sensações Tá Com relação Aos solteiros Gente Assim Ó Para os solteiros Eu vejo vocês Presos em algo Presos Numa situação Do passado Tá Vocês Alimentando isso Isso não vai levar Vocês a lugar nenhum Tá Vocês vão estar Revivendo isso aí Isso não vai Trazer nada De positivo Tá Então Deixem isso passar Tá bom Deixem para trás Para o pessoal Que já está Em um relacionamento Engraçado Ó Já vou avisando Para vocês Vai estar na mesma Vibe Tá Tem uma angústia Com relação A relação De vocês Tá É Ao engajamento Com o parceiro Então Meu povo Cuidem Com os sentimentos De vocês Conversem Com a pessoa Que está Ao seu lado Se algo Está incomodando É Falem Para a pessoa Fala assim Olha Como é que tu Pode me ajudar Porque eu não Estou legal Sabe Conversem Nesse sentido Não vejo Vocês resolvendo Isso hoje Tá Mas Se abrir Com o outro Já vai ser Um grande caminho Tá bom Para o povo Que está Desempregado Até tem Uma chance De trabalho Para vocês Tá Mas assim Não vejo Vocês Permanecerem Nesse emprego Tá Então vai ser Algo Jogo rápido Tá bom Gente Para hoje Está bem Ruizinho Para a virgem Tá Para o pessoal Que já está Trabalhando Vejo vocês Cansados demais A estrutura Física De vocês Está bem Cansado O ambiente De trabalho Está um tanto Carregado Tá Então assim Como vocês Já sabem Que a coisa Não está Tão boa Vamos tentar Transmutar Isso Tá Para melhorar Essa vibe Tá bom Gente Porque está Um pouquinho Pesado Tá Vamos Vamos para o signo De Libra Novos ciclos Para os Librianos Comunicação Tá Segurança Para os solteiros Tem novas alianças Tá Vocês se comunicando Com pessoas Tá Propondo Novos relacionamentos Para quem está Em uma relação Vejo muita Segurança Essa relação Só Se tornando Cada vez Mais sólida Vocês trazendo Proporcionando E trazendo Essa renovação Sabe Em qual Sentido Vocês conversando Interagindo Com a pessoa amada Dando um rolê Por aí É Literalmente Curtindo O relacionamento Tá Isso trazendo Aí Cada vez Mais solidez E Como é que eu posso dizer É Interação Entre vocês Segurança Entre vocês Dois Tá Para o povo Que está Desempregado Vocês vão receber Uma proposta De trabalho Tá Através De um amigo Pode ser Até um trabalho Assim Que envolva Uma sociedade Tá Não só Um trabalho Um CLT Mas algo Que envolva Realmente Vocês estarem Uma parceria Essa que é a palavra Uma parceria Com alguém Deixa eu beber Uma água Gente Pera aí Para o povo Que já está Trabalhando Estou em Libra Eu estou Indo Na ordem Sida Para os Librianos Com relação A trabalho Novos ciclos Se iniciando Tá Ciclos De prosperidade Crescimento Tá De alianças Quando eu digo Fechamento De ciclos Significa Como tem O fechamento De ciclos E novas alianças Significa Que essas alianças Vão ter Prosperidade Elas não vão ser Algo curto Não vão ser Algo recente Vai ser algo Mesmo Que vai durar Tá bom Estou melhorando Ju Estou melhorando Então assim Vai haver Boa comunicação No ambiente De trabalho E vocês Muito seguros Até mesmo Para fechar Negócios Tá Justamente Por conta Da comunicação Que vai estar Facilitada Vamos para O pessoal De escorpião Escorpianos Os escorpianos Estão com Uma bagagem Muito boa Mas assim Por que Vocês estão Preservando Demais Essa bagagem Engraçado Para os solteiros Eu vejo Bastante Segurança É como Se vocês Estivessem Analisando Bem as oportunidades Para ver O que Realmente Vai valer A pena Ou seja Não vejo Ainda Nenhuma Concretização Tá Pessoal Vai ficar Carina Vai ficar Gravado Lá no Youtube Tá bom Querida Depois Eu vou jogar Isso aqui Lá pro Youtube Para o Pessoal Que está Solteiro Como eu Havia Falado Eu vejo Vocês Só analisando As oportunidades Mas assim Não Não se Fixando Com ninguém Tá Para o Povo Que está Em um Relacionamento Bastante Segurança Na Relação Tá Vocês Aí Procurando Novas Oportunidades Para estarem Melhorando Isso E Também Vejo Aí Um Pouquinho De Ciúme Tá Um Pouquinho De Possessividade Tá Um Pouquinho De Insegurança Nessa Relação Porque Gente Porque Eu Estou Entendendo Para o Pessoal Que está Desempregado Novas Novas Oportunidades De Trabalho E É Algo Seguro Tá Principalmente Para quem Já Já se Preparou Tá Já Fez Algum Curso Já Fez Algo Tá Tem Grandes Chances Vocês Não Precisam Ter Medo Tá Vocês Já Estão Prontos Para Assumirem Esse Cargo Tá Bom Para o Pessoal Que está Trabalhando Vejo Vocês Analisando Muito Gente Vocês Estão Muito Preocupados Querendo Que Tudo Saia Perfeito Colocando Pessoal Na Linha Tá Vejo A ampliação Do Trabalho De Vocês Assumindo Uma Cacetada De Coisas Tá Então Assim Cuidem Fiquem Um Pouco Mais Calma Tá Não Assumam Talvez Mais Coisas Do que Vocês Realmente Consigam Tá Bom Vamos Para Pessoal De Sagitário Sagitário Estão 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 Um Patamar De Analisar Oportunidades Ainda Não Estou Seguindo A Ordem Para O Povo Que Está Solteiro Eu Vejo Vocês De Olho Em Alguém Tá Vocês Curtindo Uma Ficada Tá Bom E Tem Outras Oportunidades Aparecendo Tá Mas Assim Vocês Não Se Fixando Exatamente Com Uma Pessoa Para Os Sagitarianos Que Estão Em Um Relacionamento Vejo Bastante Segurança Na Relação Tá Bom E Vocês Se Sentindo Até Prontos Assim Para Trazerem Algo De Diferente Ou Um Passeio Tá Ou Vocês Curtindo Algo Que Realmente Assim Não Estavam Acostumados A Fazerem Juntos Tá Tem Um pouco De Recolhimento Da Parte De Vocês Tem Mas Também Tem Uma Contemplação Sabe Vocês Proporcionando Oportunidades Para Estarem Curtindo A Relação A Dois Tá Para Quem Está Desempregado Tem Oportunidade De Trabalho De Meio Período Tá Um Trabalho De Frila Tá E Algo Assim Que Pode Se Tornar Duradouro Tá Não É Uma Oportunidade Que Vem Sempre Tá Bom Gente Então Fiquem De Olho Tá Para O Povo Que Já Está Trabalhando Tem Novas Propostas Chegando Coisa Linda Elenilda Fala O povo De Sagitário Tá Para Quem Já Está Estar Trabalhando Tem Novas Oportunidades Surgindo Tá Vocês Analisando Bem E Tentando Direcionar Da melhor Forma Para Amplificar As Coisas As Oportunidades Que Vocês Estão Recebendo E Que Vocês Estão É Como é Que Eu Posso Dizer Sabe Quando a Gente Dá Um Passo De Uma Forma Assim Ah Vou Fazer Algo Diferente De Nada Simone Tipo Ah Vou Fazer Algo Diferente Para Que Quem Sabe Depois Isso Vai Melhor Então Vocês Dando Um Passo E A Coisa Melhor Se Transformando Em Outra Coisa Melhor Ainda Tá Então Fiquem Atentos A Isso Porque Assim Eu Diria Que Aquele Pequeno Passo De Vocês Vai Se Transformar Em Algo Grandioso Tá Bom O Ambiente De Trabalho Vai Estar Divertido Vai Estar Harmônico Tá E Vocês Ali Só Para Ver Se Tá Tudo Realmente Seguindo Como Vocês Gostariam Então Vamos Para Pessoal De Capricórnio Capricornianos Estão Indo A Luta Obrigada Sim Dênia Sim Para O Pessoal De Capricórnio Tá O Acontece Vocês Estão Em Busca De Ampliar A Network De Vocês De Conversarem Com As Pessoas Tá E Vejo Vocês Sentindo Muito Seguros Com Relação A Isso Tá Vocês Estão Com Alguns Planos Na Cabeça Tá E Querendo Estar Efetuando Isso Aí Para Os Solteiros Não Tem Vocês Se Firmando Com Ninguém Necessariamente Tá No Máximo Tá Vocês Aí Xeretando Alguém Para Ver Onde Que Eu Vou Me Encostar Onde Que Eu Vou Chegar Porque Eu Acho Que Isso Aqui Vai Dar Certo Tá Seria Talvez Para Uma Ficada É Que Vocês Estão Um Tantinho Frios E Calculistas Entendeu Então Vocês Querem Curtir O Momento Vocês Não Querem Se Fixar Com Ninguém Tá No Máximo Uma Amizade Colorida Entende Para Estar Garantindo Aqueles Momentos Em que Vocês Não Se Sintam Tão Sozinhos Sabe Para O Pessoal Que Já Está Em Uma Relação Vocês Analisando Bastante As Oportunidades O que Eu Quero Dizer Com Isso Tá Vocês Dando Direção A Relação Tá Vocês Fazendo Com Que O Relacionamento Seja Bastante Sólido E Seguro Mas Esse Tom Esse Tom De Ser Frio E Calculista Ainda Tá Ali Então Vocês Estão Fazendo Tudo Mas Assim Não Com Aquele Ai Nossa Eu Sou Super Apaixonado Quero Tudo Amorzinho Tudo Isso Tudo Aquilo Não Vocês Vão Estar Um Tanto Aventureiros Querendo Fazer Coisas Diferentes Curtir A Vida E Vão Estar Nesse Sentido Tá Então A Pessoa Vai Ter Que Acompanhar Vocês Tá Para O Pessoal Que Está Oportunidade De Trabalho Que Vai Chegar Para Vocês Tá Mas Vai Depender De Vocês Tá Da Comunicação Do Entrosamento De Vocês Aparecerem Mostrarem Olha Eu Estou Trabalhando Eu Faço Isso Faço Aquilo Tá Eu Sou Formado Nisso Tenho Curso Disso Então Vocês Tem Que Correr Atrás Falando Sobre As Habilidades De Vocês Tá Bom Para O Pessoal Que Já Está Trabalhando Comunicação Muito Facilitada Vejo Vocês Tendo Que Fazer Um Corre Principalmente Com Relação A Esse Fator Do Trabalho Apresentarem Produtos Para Pessoas Serviços Mas Assim Apesar De Vocês Terem Que Se Locomover Eu Vejo Vocês Tendo Que Ficar Naquele Local Sabe Apresentando Coisas Para Pessoas Tá Assim Não Vejo Nada Fechando De Cara Tá Mas O que Que Acontece É Quase Sabe Aqueles Feirões Pois É É Quase Como Se Fosse Isso Vocês Apresentando Os Produtos Tá Mas Não Fechando Nenhum Acordo Tá Bom Vamos Para O pessoal De Peixes Peixes Não Aquário Aquário Não Gostei Para Os Solteiros Tá Tá É É Que Assim Ó Gente Por Que Eu Não Gostei Pessoal De Aquário Aí Eu Vejo Aqui Vocês Sentindo Culpados Aham Vejo Vocês Se Sentindo Muito Culpados Entendeu Por Conta Das Próprias Necessidades Tá Para Os Solteiros Vocês Querendo Se Divertir Tá Vocês No Momento De Diversão Entrosamento E Eu Diria Até No Lado Sexual Tá Vocês Querendo Curtir A Vida Tá Bom Para O Pessoal Que Está Em Uma Relação Não O Problema É Para Quem Está Numa Relação É Que Aí É Que Morra O Problema Tá O Que Acontece Para O Pessoal Que Está Em Um Relacionamento Eu Vejo Vocês Querendo Fazer Coisas Fora Da Relação Tá Vocês Querem Novidades Vocês Querem Curtir Vocês Estão Querendo Assim Fazer Coisas Diferentes Tá Então Assim Vocês Estão Querendo Fazer Coisas Diferentes Acessar Aspectos Do Da Personalidade De Vocês Sabe Fazer Coisas Que Vocês Não Faziam Antes Tá Então Vocês Querem Se Divertir Vocês Estão Muito Carnais Hoje Tá Vocês Estão Querendo Curtição Para O Povo É Então Vocês Estão Nessa Vibe Então Quem Está Em Um Relacionamento Então A coisa Está Braba Ou Vocês Conversam Com A pessoa Ou A pessoa Vai Sofrer A consequência A pessoa Talvez Não Vai Saber Lidar Com Isso Tá Vai Que A pessoa Embarque Na De Vocês Né Vai Que Quem Está Se Relacionando Com Vocês Curtam A Ideia De Querer Se Divertir A Dois A Três A Quatro A Cinco Nunca Se Sabe Né Vamos Ver Para quem Está Em Um Relacionamento Seguinte Relacionamento Não Desempregado Para quem Está Desempregado Trabalho Trabalho Fixo Não Tem No Máximo O Que Pode Acontecer É Vocês Querendo Vender Produtos Vocês Fazendo Algo Para Vocês Mesmos Mas Não Tem Nenhum Vínculo Empregatício Nem Nada É Um Trabalho De Momento Tá Bom Para Quem Está Trabalhando Fixo Eu Diria Cuidem Com A Língua Cuidem Com A Forma Como Vocês Trabalham Vejo Vocês Assim Tipo Ai Não Quero Trabalhar Hoje Ai Que Saco E Vocês Fazendo Um Corpo Mole Vocês Nossa Senhora Vocês Brincando Em Serviços E Não Querendo Levar Nada Sério Tá Assim Não Vejo A Coisa Sendo Ruim Para Vocês Então Se O Trabalho De Vocês Permite Assim Uma Malemolência Tudo Ótimo Tá Mas Cuidem Para Amanhã Coisa Não Ferrar Para Vocês Tá Vita JP Vitar Depois Olha O Teu Signo Lá No Youtube Que Eu Fiz Da Mesa Real De Agosto Tá Tem Previsão Para Os Signos Tá Vamos Para Peixes De Nada Simone Gente Se Inscrevam Lá No Meu Canal Do Youtube Tá Tudo Fica Gravado Lá Tá Bom E Peixes Vamos Para Peixes Peixes Da Jus Ao Signo De Vocês Só Que Assim Ó Eu Tô Vendo Aqui Vocês Vocês Vão Tem Que Cortar Os Dobrados Se Não Me Engano Tá Como Bruxa Moderna Amanda Mas O link Tá No Início Do Meu Perfil É Só Clicar No Link E Lá No Youtube Tá Com Relação Aos Peixes Eu Vejo Vocês Com Uma Dificuldade De Fluidez Tá Mas Assim Como Vocês São De Peixes Eu Vejo Vocês Conseguindo Realmente Ultrapassar Esses Desafios Com Facilidade Tá Vai Ser Tranquilo Tá Bom Vai Ser Difícil Mas Kelly Não Manda Flor Querida Porque Eu Não Recebo A flor Eu Recebo Outros Presentes Mas A flor Eu Não Recebo O Tik Tok Não Me Entrega Tá O Tik Tok Não Me Entrega Nem Flor Nem Máscara E Nem O Símbolo Do Tik Tok Só Outros Presentes Tá Eu Não Ganho Nada Desses Aí Tá Bom Mas Gratidão Pela Intenção Tá Para o Pessoal De Peixes Que Está Em Relacionamento Não Relacionamento Não Que Está Solteiro Seguinte Gente Eu Vejo Vocês Se Comunicando Com Pessoas De Longe Obrigada Kelly É Assim Né É Assim Né Eu Nunca Sei Fazer Esse Coração É Assim Né Assim Consegui Coração Zinho Para o Pessoal De Peixes Que Está Em Um Relacionamento Está Solteiro Vejo Vocês Se Comunicando Com Alguém De Longe Tá Não Uma Só Pessoa Tá Com Algumas Pessoas Tá Bom Sabe Que É O Pior É Como Se Estives Prometendo Coisas Que Vocês Não Vão Cumprir Tá Então Cuidem Tá Bom Para o Povo Que Está Em Um Relacionamento Vejo Vocês Enfrentando Algumas Dificuldades É Como Se A Comunicação Como Se Vocês Estivessem Prometendo Coisas Que Não Conseguissem Cumprir Tá Ou Que Vocês Fossem Demorar Para Cumprir Comunicação Tanto Difícil A Prosperidade Vai Atrasar Um Pouquinho No Dia De Hoje Tá Gente Eu vejo Vocês Não Conseguindo Trazer A Tranquilidade Que A Pessoa Que Tá Na Vida De Vocês Gostaria Tá É Como Se Exigissem Coisa De Vocês E Não Vocês Falar Nossa Mas Realmente Será Que Isso Tem Necessidade Ai Não Tô Muito Afim Ai Vai Demorar Você Ficando Um Pouco Sem Saco Para Isso Sabe Para O Povo Que Está Desempregado Tem Uma Oportunidade De Trabalho Tá Mas Assim Eu vejo Vocês Como É Como É Como Se Vocês Não Tivessem Afim Sabe Gente É Como Se O Dia Hoje Vocês Quisessem Ficar Na De Vocês É Como Se Tivessem Que Se Deslocar Para Muito Longe O Acesso Ao Trabalho Fosse Muito Difícil Para Quem Já Está Trabalhando Para Quem Está Esperando Um Dinheiro Chegar A Coisa Está Complicada Tá Bom No Quisito De Assinatura De Contratos Também Está Difícil Dinheiro Está Um Pouquinho Empacado Inclusive Isso Me Faz Lembrar Que Magna Estou Te Devendo Alguma Coisa Me Lembrei Agora Eu Tenho Que Pagar Um Negócio Para Ti Tu É De Peixes Peixes Tem Que Te Pagar Coisa Então Assim Para O pessoal De Peixes Que Está Trabalhando O Dinheiro O Pessoal Com Dificuldade De Estar Pagando É Agora Que Eu Estou Lembrando Tem Que Pagar Um Negócio Eu Olhei Dificuldade De Receber Dinheiro Já Lembrei Eu Tenho Pagar Magna E Vocês Esperando Dinheiro Dinheiro Não Chega Então Vai Chegar Magna Vai Chegar Ah Está De Leão E Quem É De Peixes Na Tua Família É O Teu Marido Quem É O Teu Filho Eu Lembro Que Tem Alguém De Peixes Aí Só Não Sei Quem É Então 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 Assim O Dinheiro Vai Ficar Um Pouquinho Difícil Para Chegar Tá Gente Ai Ai Os Contratos Vão Demorar Um Pouquinho Tá Vão Haber Alguns Atrasos Tá Então Quem Ah É Alessandra E Então É Você Quem É De Aquário Na Tua Família Eu Não Sei Quem Pegava Mais No Pé Que Era De Peixes Agora Não Tô Lembrando Era Sheila Alessandra Leleca Leleca Quem Leleca Vamos Vamos lá Gente Vamos Mandando As Perguntas Que Eu Vou Responder A Dez Pessoas Alessandra Martes Da Silva 27 Do 2 De 77 Vida Amorosa Solteira Vamos Ver Se Aparece Alguém Na Tua Vida Hoje Vida Amorosa Solteira Vamos Ver Alessandra Olha Alessandra Coisa Tá Boa Tá Vejo Comunicação Tá Uma Não sei se tu vai encontrar com alguém Tá Mas eu vejo se tu se comunicando com alguém Tá Essa comunicação Ela era através da internet Mas ela vai Ela vai se tornar algo pessoal Tá Vejo você se comunicando pessoalmente Tá bom Maira Sabrine Sabrine Rodrigues Soares 7 Do 10 De 98 Quais Os Sentimentos Do Lucas Por mim Amizade 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 Fátima Fátima Carmona Domingues Fátima Carmona Domingues 29 do 11 de 59 Solteira Vida Amorosa Tem alguém chegando na tua vida Tá querida Uma pessoa assim Bem querida Tá Uma pessoa bem amiga Tá bom Uma pessoa que vai te trazer muita confiança Tá Daniela Sampaio 4 do 5 De 81 Solteira Vida Amorosa Tem um novo amor na minha vida Daniela Sampaio Solteira Vida Amorosa Tu tá tentando insistir com alguém do passado? Tô vendo uma insistência aí, tá? Com a pessoa do passado Tá Isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Cuida Tá Cuida Não vai a lugar nenhum Só vai se estressar Te desgastar demais Tá Juliana Sousa Ferreira da Silva 18 do 5 De 2007 Matheus Santos Vai procurar essa semana? Vamos ver Não vejo Olha Ele tá muito inseguro quanto aos sentimentos dele, tá? Eu vejo até aquele um pouquinho empacado Tá bom Não vejo ele te procurando, não Ai, Daniela Então não insiste, mulher Luciane Valério de Oliveira 30 do 6 de 80 Quais os sentimentos de Marconi por mim? Luciane Valério de Oliveira 30 do 6 de 80 Quais os sentimentos de Marconi por mim? Peraí 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 Luciane Valério de Oliveira Marconi Os sentimentos dele são de momento, tá? Não é nada fixo, não Tá bom? Não vejo a coisa durar muito, não, tá? Maiara Ferreira 16 do 6 de 97 Eduardo Ribeiro Sentiu algo ao me ver ontem? Pode resultar em algo? Vamos ver Maiara Ferreira 16 do 6 de 97 Eduardo Ribeiro Sentiu algo ao me ver ontem? Ai, mulher Assim ó, deixa eu te explicar Tu mexeu sim com ele, tá? Fez ele ficar bem reflexivo, tá? E ele tá pensando muito a respeito dos sentimentos dele, tá? Mas assim ó, não vou te dizer pra tu esperar uma conclusão, tá? Porque assim ó, o bichinho tá confuso, tá? Tá bem confuso Ele tem intenção de namoro, tá? Mas ele tá confuso Ludmila da Silva Ventura 23 do 3 de 97 Vida amorosa Solteira Ludmila da Silva Ventura 23 do 3 de 97 Vida amorosa Querida, assim ó Eu tô vendo aqui você Tu saiu de um momento assim muito fechada Entende? Tu tá aos poucos se abrindo para isso, tá? Tu tá no caminho certo Vai aparecer alguém, tá? Vai ser aos poucos Mas vai aparecer alguém, tá bom? É É, mãe Aham Pamela Ribeiro de Menezes Ledesma 27 do 6 de 2001 Vida amorosa Namorando Pamela Ribeiro de Menezes Ledesma O que que tem nesse coração, mulher? O que que tem nesse teu coraçãozinho aí? Tá tão sofrido, mulher Cristo do céu Coisa tá complicada, tá? Tá bem complicada, tá? Vai exigir muita conversa de vocês dois, tá? Mas em quesito de sentimento Eu tô vendo assim vocês bem agoniados um com o outro, tá? Andréia Mendes Vida financeira 16 do 5 de 71 Andréia Mendes Vida financeira 16 do 5 de 71 Querida Vejo melhorias na tua vida financeira, tá? O que tu tá fazendo, continua fazendo, tá? Que a coisa só tende a prosperar, tá? Tem dinheiro chegando pra ti, tá bom? Só ampliando e só crescendo, tá? Tu tá aí no caminho certo Continua o que tu tá fazendo, tá? Se tu tá investindo em algo, continua investindo, tá bom? Meu povo, vou finalizar a live, tá? Quem quiser consulta no particular, tá bom? Amanda, amanhã iniciaremos um mapa astrológico A mandala astrológica Tu tá falando, Daniela? Bom, pra quem não sabe Eu faço a mandala astrológica, tá? De cada pessoa E também faço a mesa real, tá? Ambas são consultas particulares, tá bom? E pra quem quiser Pra quem quiser a consulta simples Eu respondo as cinco perguntas Por 10 reais no WhatsApp, tá bom? É só me chamar lá no link Que tem ali em cima, tá bom, gente? Meu povo, um beijo Fiquem com Deus E mais tarde eu volto Tá bom? Tchau, tchau Obrigada, Veste Continua assim, tá, querida? Um beijo Tchau, 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 tchau O que é isso?